Tá indo Foi Foi Muito bem Então Boa noite Boa noite Pra quem ficou Boa noite pra quem tá entrando Eu Comecei semana passada A Gabi não estava A Gabi Estava no retiro E Então Me deixou E eu falei, tá, eu não vou Não vou começar esse texto Não vou começar Esse texto Que a gente queria fazer juntos Então eu vou fazer uma prévia Desse texto, eu vou pegar o livro Tremores, o livro do Jorge La Roça E vou lendo as partes Que eu mais Gosto do texto Foi isso que eu Fui fazer Foi isso que eu fiquei fazendo Na semana passada Peguei o texto Fiquei Passando pelos aspectos Que eu considero Mais relevantes Os aspectos que eu Utilizei mais Pra escrever Esse texto que a gente vai ver hoje E com isso Eu penso assim Ter um pouco mais de contato Com essa Com o que ele apresenta Com essa linguagem Com essa ideia da experiência Pra gente poder chegar aqui Nesse momento Agora E saber melhor Do que Do que se trata Do que ele tá falando Então Quem não participou Tá lá gravado Pode ver depois Não tem nenhum problema Não acho que foi a aula Mais legal do mundo Então Talvez Nem vale a pena ver Eu acho Né? Essas aulas aqui Com as Com A participação da Gabi Com As projeções Enfim Tornam as coisas Mais legais Mais dinâmicas Aquela eu tava lendo um livro Enfim Mas talvez Tenha servido de base Né? Me dá algum Alguma base Algum suporte Pra gente poder Entrar Nesse texto de agora Esse texto de agora Eu escrevi É Pra fazer Um prefácio Né? Como é que chama? É um prefácio? É uma apresentação? Não lembro exatamente É uma introdução Que a gente chamou Uma introdução Uma introdução Ao livro do Dr. Boli Nesse livro Yoga Nubhava Né? Esse manual Esse livro De Yoga Experiencial E E aí Eu comecei a ver Né? Muitas relações Porque na verdade Se trata da experiência Né? A experiência não é uma Particularidade De uma linha De uma linha de pensamento De uma linha de prática A experiência é uma coisa Do humano Né? Já foi mais É cada vez menos Mas ainda assim É do humano E não é do yoga Não é da filosofia Não é da pedagogia Não é Sei lá Não é da dança Não é de ninguém Tá? É É do humano E assim Como é que a gente vai É Ter Experiências É alguma coisa assim Também que É aquele ensino Meio paradoxal Porque Não está assim Ao alcance De uma decisão Não está Ao alcance De alguma coisa Que a gente possa Fazer propriamente E aí a gente Começa a encontrar Muita relação Entre a ideia E esse ensaio Sobre a experiência Que o Jorge Larossa Nos apresenta E ele Faz isso De uma forma Né? Assim Muito Precisa Né? Como é que alguém Fala Né? Da experiência Isso não é uma Tarefa fácil Ainda mais Falar da experiência De uma forma Sistemática Ele tem ali Uma forma Sistemática Às vezes Enumerada De falar da experiência Que às vezes Parece até paradoxal Porque como é que você fala Com essa linguagem Sobre uma coisa Que Está meio No campo Do indizível Né? Então assim É um trabalho Muito legal E De linguagem Né? E o Dr. Bolli Ele vai colocando Uma coisa assim De um reconhecimento Né? Porque Porque nunca está Nunca está exatamente No fazer Quando esse fazer Ele precisa Ser sustentado Por um Por uma decisão Racional Né? Nunca está nisso Nunca está Num fazer Quando esse fazer Vem De um impulso Egóico De uma coisa Que eu quero De uma coisa Que eu desejo De uma coisa Que eu sei Né? Não vem daí Então toda a prática Do Dr. Bolli Ela vem pra Desconstruir Esse lugar E tentar mostrar O que está aí Né? O que está aí Um desabrochar Um brotar Que é Um pouco também Da forma como La Roça Apresenta isso Né? Porque também Não é sentar E ficar de braço cruzado Esperando Pra ver se Alguma coisa Acontece Né? Não é isso Esse fazer Ele não é Absolutamente Passivo Né? Ele é receptivo Mas ele não é Completamente Aleatório Né? Assim como A experiência do yoga Ela não é Completamente aleatória Ela tem Um método Ela tem Um monte De técnicas Só que essas técnicas Dão muito espaço Né? Dão muito espaço E essas técnicas Vão até certo ponto Né? Se a gente Fica fazendo Demais Com a cabeça Do fazedor A gente vai Parar num ponto E não vai Deixar ela Acontecer Né? Enfim A gente poderia Ler Né? La Roça De muitas Diferentes maneiras Eu Conheci uma pessoa Que estudava Teatro E Eles estudavam O La Roça No grupo de teatro Né? Então provavelmente Eles falariam Desse texto De uma outra maneira Que não é a maneira Que eu tô falando aqui Tem gente que estuda isso No campo da educação Né? Muita gente estuda isso No campo da educação Eles vão falar isso De outra forma Que não é a forma Que eu tô falando aqui Que tem algo de educação Mas é É uma coisa Mais específica É uma educação Do yoga Né? E aí Talvez Ninguém melhor Do que o doutor Boli Pra ir Intuitivamente Aparentemente Num caminho Um tanto solitário Fazendo Esse trabalho Fazendo esse trabalho Assim Meio Quase anônimo Né? Quase anônimo Ali Na casinha dele Naquele bairro Pacato De uma cidadezinha Pequena Na Índia Próximo Ao Instituto De Carvalha-Dama Mas Sempre Um pouco Afastado Também Da forma Como Tudo ia Acontecendo Por lá E assim Foi desenvolvendo Um tipo De trabalho Que tem foco Na experiência Tem foco Na experiência Que muda tudo Então Então é isso É isso que a gente vai falar É Dá vontade De ficar falando Né? Sobre essas coisas Mas vamos Pro texto Que eu acho Que vai dar Um caminho melhor Gabi Quer falar? Vai me falando Porque aqui Tá parecendo Que a conexão Tá instável Agora Deu uma travadinha Mas Mas voltou Travou? Deu uma travada Mas voltou Vamos ver De repente Uma coisa que eu pensei Porque a internet Aqui não tá genial De repente Você projeta Eu vou lendo Tá bom Se eu travar Se me silencia Você lê Aí eu volto E sigo Só pra não ficar Travando Pras pessoas Tá bom Mas Uma coisa que eu queria Falar antes Da gente entrar no texto É que Eu acho muito interessante Você ter encontrado Esse livro Sobre a experiência Que ajuda A organizar O pensamento Sobre a experiência Enquanto o doutor Bolli Ele dá Um Quase como Uma aplicação Prática Da teoria Sobre Ou a antiteoria Da experiência Que tá no livro Então eu acho É muito Legal Parece que Foi feito um pouco O doutor Bolli E eu acho que O artigo Na introdução Fica muito legal As pontes Que dá pra construir É quase assustador De quão imediatas São essas pontes Assim É Eu fico Na dúvida Deu Deu Fico na dúvida Se É Forçação de barra Porque As vezes eu falo Nossa Mas parece que Encaixa com uma uva Mesmo E Tudo bem Se for também Porque encaixa Do mesmo jeito Então Né É Ele não foi É bem impressionante É É bem impressionante Então deixa eu projetar Aqui Entendeu Deixa eu tirar aqui Bom e a Gabi vai lendo Porque eu não vou ficar lendo O meu próprio texto Porque ficaria um pouco esquisito Eu vou ler daqui Vamos ouvir uma voz Outra Experiência Yoga no Bava É o nome que A gente deu Pra esse Texto Que é a introdução Do nosso querido livro Yoga no Bava Exatamente Então ele tá lá dentro Do livro Quem tem o livro Então tem esse texto Gabi Vai indo Eu vou te Tá Se eu começar a falhar Me cuzuca Tá Tá bom Vamos lá A experiência Yoga no Bava Marcos Vinícius Rojo Proponho aqui Um estudo A partir da relação Entre o Yoga no Bava Do doutor Bolli E a experiência Na visão de Jorge Larossa Larossa não fala Opa Larossa não fala De Yoga Mas por pensar A experiência Como algo inerente Ao ser humano Mesmo que cada vez Mais rara Nos traça Paralelos Muito relevantes Por ser um pensador Contemporâneo Se comunica Com nossas questões Atuais Por ser um educador Se preocupa Com a linguagem Utilizada Para se abordar Um tema tão subjetivo É Isso eu acho Uma coisa muito legal Porque Porque A gente tem questões Atuais, né A gente tem questões Atuais Nem sempre o Yoga Vai falar Bem Vai falar com clareza Normalmente não vai Falar com clareza Das nossas questões Atuais Talvez a experiência Para aquele povo De mil anos Atrás Não fosse uma coisa Rara Ou uma coisa Que precisasse Ser Procurada Como é hoje Talvez não fosse assim Provavelmente não era E Existe Provavelmente Um caminho Onde a experiência Ela vai ficando Cada vez Cada vez Mais rara Cada vez Mais rara E A gente vai ver Um pouco isso Mas o que eu acho Muito Muito legal De pegar Esses pensadores Que o La Rosa É um exemplo Mas a gente poderia Eventualmente Pegar outras pessoas Eu nunca vi alguém Falar assim Tão Claramente Mas tem outros Que falam também Coisas Inclusive ele Se baseia No livro Em outras pessoas Que falam Do tema E Com a linguagem atual Com Uma Acessibilidade Ao problema De forma atual Então ele está falando Sobre educação E educação Nesse aspecto Permeia tudo Permeia tudo Educar O que é educar? E como educar Com um viés Experiencial Como é que você educa Alguém A ser A ser alguém Passível De sofrer uma experiência Enfim Vamos A palavra Experiência É aqui uma citação Primeira Uma epigrafezinha Do sub-cabel A experiência É o que nos passa O que nos acontece O que nos toca Não é O que se passa O que acontece O que toca Não sei se vocês Leram isso juntos Mas é legal comentar Esse trechinho De repente Sim Eu acho que aqui É uma das coisas Mais importantes Porque O que Está em jogo aí É que a experiência É o que nos diz respeito Então não é alguma coisa Que está acontecendo Por aí Nem alguma coisa Que possa ser Prevista De antemão É o que nos acontece Então é a forma Como aquilo Nos toca Que nos passa O que nos acontece Enfim Ele vai Falando melhor Sobre Porque é interessante A gente também Determinar Assim Uma das coisas Importantes Que ele fala No texto É a gente saber Saber delimitar bem O que é a palavra Experiência E não A experiência Como qualquer coisa Experiência Como Como uma palavra Assim Um pouco banalizada Eu vou lá Vou lá Naquele restaurante Porque eles proporcionam Uma experiência Sensacional Uma experiência Incrível Assim A experiência Não é isso Pode ser muito gostoso Pode ser muito agradável Pode ser realmente Uma coisa muito boa Mas não é esse tipo De experiência Não é esse lugar Da experiência Que ele está Nos propondo Porque eu nunca posso saber Que a experiência Vai me acontecer Não é só ir no lugar E comer tal comida Ou ouvir tal música Que a experiência Se dá A experiência É alguma coisa Que está Entre o que Está acontecendo E nós Acontece nessa interface No sentido Muito subjetivo Que é o que o doutor Boly sempre falava Então eu vou prosseguir Cada vez Mais coisas acontecem Mas cada vez Menos Nos acontecem Ou nos tocam A palavra experiência Transmite com mais potência Seu significado Quando não é definida Jorge Leroza Em seus escritos Sobre a experiência Diz que os conceitos Têm a função De tranquilizar Muito rapidamente Aqueles que os possuem Se chegamos muito depressa A ideia De que compreendemos Algo Como a experiência É certo Que parte importante Está sendo deixada De lado É preciso resistir A pergunta O que é Pois essa não é A pergunta Mais Importante Para que a palavra Experiência Possa melhor Transmitir Seu significado Seria o caso Então de deixá-la Aberta Para dizer Além do que diz É nesse sentido É nesse sentido Também Que Leroza Propõe Que deixamos A palavra Experiência Afiada Impedindo Que se torne Uma daquelas Palavras Vazias De significados Desgastadas Por excesso E como eu dou O exemplo Da palavra Energia No nosso Universo Yógico Onde é uma palavra Desgastada Desgastada Por excesso De uso Não que ela seja Uma palavra Ruim Porque De fato Se bem Empregada Ela poderia Nos ajudar Nos conduzir Nos orientar E o que O que eu Por exemplo Procuro ficar Fazendo É um Tipo de malabarismo Para escapar dela Porque ela já Não diz muita coisa A mais Ela é muito vazia Ela é muito vazia Porque ela é tão falada Que ela se torna Quase que qualquer coisa Então a experiência Se muito falada A experiência Se muito Aberta A experiência Se muito Utilizada Ela vai se tornando Isso Uma palavra Que pode ser usada Para quase qualquer coisa Então eu tomei Um banho agora E foi uma experiência Incrível Eu comi ali Almocei Foi uma experiência Aí eu fui E tive uma grande experiência Assim Se a gente A experiência Não é isso A experiência Talvez Assim Dessa forma Como o Larossa Está tentando Nos comunicar É alguma coisa É alguma coisa Da qual a gente Se lembra E não são muitas Na vida Não são muitas Coisas São assim Se você for Tentar Pensar Na sua própria vida O que que Assim Te marcou O que que te marcou Algumas mulheres Falam o parto Por exemplo Talvez seja De fato Um momento Assim Onde Produza Mas você vai saber O que que te marcou Assim Às vezes são coisas muito Não precisam ser grandiosas Aquela música Que tocou Naquele dia Tá E aquilo foi Porque Não sei Enfim Não podem ser muitas Não pode ser coisa De todo dia Não é Senão A gente Banaliza De fato A experiência Sabe um pouquinho Tem um trecho Bem no começo Que eu acho muito legal Que você coloca Que ele fala Assim Cada vez mais Coisas Acontecem Mas cada vez Menos Coisas Nos acontecem Ou nos tocam Eu acho que isso é muito importante Pra gente pensar Até o propósito do yoga No meio do mundo contemporâneo Porque a gente tá num mundo Que se acelera cada vez mais Uma civilização Muito acelerada Então mais Coisas acontecendo O tempo inteiro E a gente Paradoxalmente Ou não Cada vez mais Distraídos Às vezes até Pela maior quantidade De coisas Girando Girando E como a gente Tá mais distraído Menos coisas Nos acontecem Menos experiências Nos acessam Porque a gente Não tá disponível Pra olhar Pra experiência Porque a gente Tá olhando Pra tudo girando E se o yoga Vai na contramão Né? Esse yoga Do doutor O yoga Porque fala Para Apaga a luz Fecha a porta Fica aí E olha pra dentro Isso é muito potente É um pouco Um pouco do comentário Eu acho Eu acho que foi o meu último Eu acho que foi o meu último Não sei se foi o meu último Mas assim Foi um dos mais impactantes Desses últimos Dois anos Quando Foi um pôr do sol Foi um pôr do sol Um pôr do sol Num dia que tava Todo mundo postando Um monte de gente Postou pôr do sol Porque parece que ele foi bonito Em um monte de lugar E E eu tava na praia E a praia tava Fechada Por conta da pandemia E não tinha ninguém na praia E eu falei Meu Eu vou pular nesse mar E aí Eu fui Invadi a praia Que tava interditada Tudo bem E fui E assim Era um pôr do sol Que eu nunca tinha visto na vida Ou pelo menos O meu olhar Percebeu daquele jeito Então não é nada Assim Uma coisa Enfim Sei lá Não sei Não dá pra dizer Que não é nada Porque é Mas Mas o ponto Assim É que Nesse Nesse exemplo Meu Você vai pensar no seu Onde tava Sua Atenção Porque não dá nem pra chamar De atenção Onde tava sua mente Onde tava sua consciência Enfim Do jeito que a gente quiser chamar No seu coração Ela não tava pensando Ela não tava Ela não tava nem Sequer No primeiro instante Depois ela pensa Mas ela não tava nem sequer pensando Nossa Olha Essa experiência Assim É uma coisa que acontece Antes de se dar Né Se dar conta Dessa coisa Então assim É uma coisa De Conexão Né É uma coisa De integração E que A gente pode ficar procurando palavras Pra isso Mas Uma coisa de não mente Ou uma coisa de mente No coração Como alguns textos Colocam Enfim Isso não acontece toda hora Não é discursivo Não é discursivo Não dá pra fazer Se eu for fazer Não é um ato de vontade O Zé falou uma coisa Muito bonita Professor José Antônio Fila Eu lembro disso Quando eu fiz a formação No IEMP Faz tempo Mas me marcou muito Que ele fala É mais ou menos assim Foi assim que eu gravei Não sei se é assim que ele fala Mas Que quando acontece alguma coisa E a gente Sente vontade De fechar o olho Pra sentir E aí o exemplo Que ele deu Foi tipo um vento Batendo no rosto Assim É um momento de Conexão Assim Mas de todo mundo Já deve ter experienciado Algo parecido Por isso que é bom Assim sabe Vale a pena a gente Ficar um pouco aqui Uma das coisas E Pelas quais Pela qual assim Eu Não Eu não sei Fiquei me Claro Tem sempre essa autocrítica Mas Me questionando Sobre o encontro Da semana passada É porque justamente Ao falar da experiência Eu tava querendo Abordar o negócio Assim Queria passar Passar por um monte De parte do texto E justamente Assim Isso é A gente Experiência Sabe Então Eu terminei E falei Tá legal Pode ser instrutivo Mas isso não Transmite o que é A experiência A gente não Não saboreou O texto Não degustou O texto Então assim A experiência Tem algo Dessa coisa assim Desidentificada Com o tempo Desidentificada Com a produtividade Desidentificada Com Qualquer Senso De Objetivo Final A experiência Não tem Objetivo Final Ela é A coisa Por si só Não tem o que Fazer Depois Ah Então Deixa Tô aqui Nesse pôr do sol O que Que eu vou fazer Depois Faz nenhum Sentido Onde isso Vai me levar Não faz Nenhum Sentido Não faz Nenhum Sentido Então Então Acho que assim Hoje A gente tá Degustando Melhor Essa Esses Termos Porque Assim Assim Tem que ser Então vai Gabi O sujeito Da experiência O sujeito Da experiência É um sujeito Alcançado Tombado Derrubado Não um sujeito Definido Por seus sucessos Ou por seus poderes Mas um sujeito Que perde Seus poderes Precisamente Porque aquilo De que faz Experiência Dele Se apodera O sujeito Da experiência Quer falar? Deixa eu só falar Uma coisa aqui Porque Esse trecho Eu acho ele Muito sensacional Muito sensacional E E aqui De novo É um pouco Dessa Dessa coisa Que me Me deixou Assim Me deixou Com essa sensação De que a gente Não foi Não foi onde tinha que ir Na semana passada Porque Porque a gente Lê Isso Assim Com Se a gente Não Para E não dá A devida atenção Como para a palavra Experiência Por exemplo Se eu não fico tentando Perceber na minha vida Que momentos Eu guardo Como experiência E se eu não fico Aqui tentando De novo Perceber Quem era eu Esse sujeito Da experiência Naquele momento A gente não entende Muito bem O que ele está Querendo dizer aqui Se a gente passa Passa assim Batido Parecem palavras bonitas E frases de efeito Mas Tem Tem mais aí Que ele está querendo dizer Um sujeito que perde Seus poderes Precisamente porque Aquilo de que faz Experiência dele Se apodera Então Pensa naquele Seu momento Naquela sua experiência Normalmente A gente tem Um Um certo Assim Percepção De que é Pequeno De que é Minúsculo Dependendo Do que você Está fazendo Sei lá Se você está Numa paisagem De que você É insignificante De que a gente É minúsculo Ou de que Uma certa Sensação de impotência Uma sensação De que não Não se tem Nada Que se possa Fazer Diante Daquilo E mesmo que seja Sei lá Uma relação Com Pessoas Enfim É um momento Onde você Não está Não está se definindo Não está Ali se Posicionando Pelos seus poderes Mas aquilo Que está acontecendo Se apodera Aquilo é Aquilo é poderoso Nesse sentido Aquilo é forte O suficiente Para nos arrancar De uma certa Condição Que não é fácil De ser arrancada A gente está muito Enraizados Na nossa condição Cotidiana Assim Cotidiana como Essa rotina Para alguma coisa Nos arrancar É porque ela precisa Se apoderar mesmo Da gente Não é Não é qualquer coisa E desenvolver um senso De apreciação Quando isso acontece É um amigo meu Esses dias São parênteses Mas eu estava Num lugar Em que tinha um moço Que me contou Uma história Muito bonita Que era Não lembro quem Ele falou o nome Mas era um indígena Que estava dando Uma palestra Acho que em São Paulo E ele estava dando Várias palestras E aí perguntaram Para ele Quanto tempo Ele queria ficar Aí ele olhou E falou assim Muito pouco Eu quero ir embora Eu não gosto De ficar no meio De cadáveres Então a gente Está morto Às vezes Então quando a experiência Acontece A gente vê Que a gente está vivo Porque é como se A gente estivesse Quase zumbi E aí a gente Desperta E olha só que legal Isso me fez pensar Uma outra coisa Que eu estava pensando Justamente esses dias Que esse final de semana Eu fiquei bem fora De celular Eu fiquei bem Bem afastado De isso tudo Assim E aí eu fiquei pensando E me lembrando Desses momentos Onde a gente está Muito vivos Onde a gente Está assim Meio apoderados Por uma Por alguma força Por uma experiência Por alguma coisa E é muito interessante Porque esses momentos A gente encontra Uma força Que não é nossa Não é uma força De costume A gente encontra Uma vitalidade Que não é Uma disposição Uma Energia Que parece Que parece Que não é nossa Assim E que E que que é isso Assim De onde vem Como é que Isso me toma De um jeito Que Sei lá Eu pareço Incansável Não sei É uma coisa Que Que dá Uma Vitalidade Assim Um senso De vitalidade É Que é É diferente De outros momentos É uma coisa Assim que O corpo Era o mesmo Biologicamente Era o mesmo Assim O que que aconteceu Aí Tudo bem É A gente pode ir Por Sei lá Neurotransmissores Não sei o que Mas Enfim A gente Mas o que que desencadeia Tudo isso Vai Gabi Se tu vai exagerando Também Me corta Porque Talvez eu esteja exagerando A degustação Eu tô gostando De reler esse texto Então Qualquer coisa Me puxa O sujeito da experiência É algo Como um território De passagem Acho que esse é Meu tópico preferido Sabia Um lugar que recebe O que chega E que ao receber Lhe dá lugar Um espaço Onde tem lugar Os acontecimentos Esse sujeito Esse sujeito Não se define Por sua atividade Mas sim Por sua passividade Receptividade Não se opõem Opõem Impõem Mas se expõem Mas como é a ação Desse sujeito Dentro da prática Do yoga O ponto de partida Da experiência É um sujeito Que não antecipa E não determina O que vai lhe acontecer Dr. Bolli falava Muito sobre isso Sem imaginação Sem visualização O que você está sentindo Só é possível Perceber O que realmente Estamos sentindo Se abandonarmos As expectativas Sobre o que acreditamos Que deveríamos sentir Tanto o fazer Da experiência Quanto o fazer Da prática Do yoga São um fazer Entre aspas Algo um tanto Paradoxal Porque está mais perto De um deixar acontecer Isso é muito legal Do que de uma ação Que se toma Voluntariamente Dr. Bolli fala A respeito De iniciar o movimento E permitir Que ele continue Por conta própria Vamos fazer uma pausinha aqui Então você comentou Esse é um dos pontos Mais interessantes Eu também gosto muito Desse ponto Um sujeito Como um território De passagem Como esse lugar Onde tem lugar Esse espaço Onde tem lugar Os acontecimentos E aí o Dr. Bolli Falava muito isso mesmo No imagination No visualization Era o que ele dizia O tempo inteiro Eu também repito isso O tempo inteiro Aí eu ouvi isso Toda hora E tem uma coisa Tem uma coisa Que eu me dei conta Agora Essa semana Que a gente está refazendo As aulas do Dr. Bolli E tal No nosso Outro grupo de estudos Tem muitos grupos de estudos E E aí eu me dei conta De uma coisa Que eu nunca tinha reparado Que o Dr. Bolli Falou assim Você procura Experienciar O seu corpo Não Observar O seu Como é que ele falou Assim Você Percebe Percebe o seu corpo Não como quem observa Não no lugar De um observador Mas como quem Experiencia Fala Meu Isso muda as coisas Muda as coisas Porque se tem um observador Porque se tem um observador Ainda tem uma coisa separada Ainda tem um alguém Que vai observar de fora Ainda tem alguém Que está querendo Buscar Ou Uma instância Apartada Que está querendo observar Outra instância Não como um observador Mas como quem Experiencia Recebe Uma informação Que é emanada Daquela parte do corpo Não é que você está indo buscar Aquilo está emanando Porque aquela parte Do seu corpo É uma parte Da sua estrutura Existencial Aí me caiu a ficha Então agora eu entendi O que ele está querendo dizer Como estrutura existencial Quando ele fala Diana Maia Coxa Sou eu É a minha manifestação Material É a minha estrutura É a minha existência Em forma de estrutura Mas é a minha existência ali Não é que aquilo é um Corpo É uma matéria De uma instância superior Nessa visão dele Vão ter outras Que vão falar Desse outro lugar Mas na visão Do Dr. Bolli Na visão que nos Coloca mais próximos Da experiência É É a minha manifestação Material Já é a minha existência É a minha estrutura Existencial Então aquilo Aquilo já emana Aquilo já Já Produz Informação Experiência Que emerge Daquilo Então Achei isso Muito 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 legal E Ele sempre falava Uma outra coisa Assim Que era Esse Uma atitude De deixar Ir Um let go Um let go feeling Então toda hora Let go feeling Então assim É uma coisa difícil De traduzir Mas é um Um sentimento Uma atitude Mais um sentimento Um feeling Que não é uma palavra Muito fácil De traduzir De let go Solta Deixar ir Porque se a gente Está ali Querendo segurar Sempre A gente está Muito no lugar Do fazer A gente está Muito no lugar Do controle A gente está Muito no lugar De uma instância E por isso que Se afastar um pouco Do observador Também é legal Porque o observador Combina muito Com a nossa instância Controladora Então quando a gente Se afasta um pouco Disso E vai para o corpo Inteiro Como consciência Como existência Nossa Tipo Deixa ele lá fazer Por que eu estou aqui Querendo controlar Ou mandar ele Fazer alguma coisa Sabe uma coisa Que eu acho interessante Só para complementar Esse ponto Que eu acho que O Larosa Ele é muito sábio Quando ele Coloca Que justamente Para você conseguir Fazer isso aqui O doutor Bully Com vida É quase como Se você tivesse Que ter uma certa Humildade Tipo Você tem que ser Terreno De experiência E para isso Você tem que estar Aberto Você tem que deixar Tipo Certeza Estrutura Auto Exaltação Assim E sofrer A experiência Estar nessa posição De vulnerabilidade Até para Estar nessa posição Em que Você faz Por exemplo No contexto do yoga Faz uma prática Do yoga E depois Fala Nossa Eu não senti nada Ou você fica Sentado Uma hora Meditando E fala Nossa Eu só senti dor No joelho É essa humildade Que vai criar O terreno Vai abrir o espaço Para que a experiência Possa acontecer Senão a gente fica Se impondo As coisas Para não ferir O nosso próprio ego Esse tipo De atitude Ao fazer algo Nos torna mais disponíveis Para testemunhar Os efeitos Que nos alcançam É isso Me parece aqui Que é fundamental Reconhecer Essas instâncias Quando estamos Identificados Como fazer Nos ligamos Aos seus objetivos E com isso Vamos também Reforçando Esse sujeito Que executa A partir De seu saber Seu poder E sua vontade O egão Ou seja O sujeito Oposto A experiência Que não dá lugar Aos acontecimentos Doutor Bolha Também dizia Que cada técnica É um estímulo Executamos Uma técnica Para que ela nos leve De um ponto A Para um ponto B Para que criar o estímulo Como se não for A percebê-lo Dentro do corpo É E uma coisa aqui Que eu penso E que eu acho Que vale a pena A gente reforçar É que Esse sujeito Oposto A experiência O sujeito Do saber Do poder Da vontade Para onde ele vai levar? Ele vai levar Para o lugar Que ele já sabe Que ele já conhece Que ele já domina Né? E E a gente Não sai daí Se eu sempre vou Aonde eu sei Né? Aonde eu me sinto Forte Onde eu me sinto seguro Aonde Eu me garanto Onde Né? Assim Eu estou dentro ali Da Da minha área De De manobra E Assim É lá que eu fico Porque Como é que a gente vai? E Outra coisa Né? A experiência Ela é sempre Algo que De alguma forma Nos produz Um estranhamento Ela nunca Nunca é uma coisa Assim Que nos Veste De uma maneira Muito Lisa Talvez Ela sempre É um pouco É sempre um pouco Estranha Porque Porque ela nunca Nunca me é Assim como eu sou Né? Ela sempre vai ser Uma coisa Que Que de alguma maneira Eu não sou E o sujeito Da O posto O sujeito O posto A experiência É um pouco Dessas pessoas Assim Que se Cristalizam Né? E se Petrificam Sentadas Em cima Das coisas Que elas Sabem E defendem Um comentário Sobre isso Uma memória Uma experiência Muito especial Para mim É Que às vezes Quando a gente Tem muita certeza Né? É isso que você está dizendo Muito protegido Ninguém precisa ensinar Nada para a gente A gente já sabe tudo A gente fica muito protegido Aí eu lembro Quando a gente estava Na Índia Na primeira vez Que a gente Eu conheci a Pauline Acho que você já conhecia Ela A gente estava Subindo lá Uma trilha Para as governas Enfim, não importa Que para mim Foi uma experiência Muito marcante Assim A cena E aí A Pauline Para quem não sabe Ela é uma discípula Do doutor Boli E ela tinha Mais de 70 anos Já na época Mas assim Muito maravilhosa Muito jovial Ventureira E eu ali Com os meus 24 anos Sei lá quantos anos eu tinha Toda medrosa Eu falava Mas Pauline Você não tem medo De andar sozinha Na Índia É tão perigosa Não sei o que Aí eu lembro direitinho Foi tão bonito Ela olhou para mim E falou assim Eu não gosto Da sensação De estar sendo protegida Eu gosto da vida No espaço aberto Eu gosto da experiência E é isso Assim É isso O transposto Para a vida No yoga Muito bonito Muito bonito O doutor Boli Estava ouvindo Então de novo A aula dele Ele começa Falando assim Calma aí Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim Ele Falou assim Procure se sentar Sem se apoiar Se você Vocês são jovens Ele fala assim Vocês são jovens Vocês são muito jovens Eu tenho 85 anos agora Imagina quando chegar Na minha idade Se você ficar se acostumando A se apoiar Sempre que você se senta Você vai sempre ser dependente De alguém Ou de alguma coisa Você nunca vai ser independente Então procura cultivar O hábito De se sentar Sem se apoiar Alguns momentos Na sua vida E é muito legal Maravilhoso A postura do sujeito Perante a experiência A experiência A possibilidade De que algo nos aconteça Ou nos toque Requer um gesto De interrupção Parar para sentir Sentir mais devagar Demorar-se nos detalhes Suspender o automatismo Da ação Calar muito E ter paciência Dar-se tempo E espaço Larossa fala Quer comentar? Sim Eu acho que aqui Tem duas coisas Que me pegam bastante Que é Requer um gesto De interrupção Requer um gesto De interrupção E talvez a gente Precisa ficar lendo E repetindo isso Assim porque Porque se não Passa batido As coisas As coisas passam Batido Requer um gesto De interrupção E Ele coloca De uma forma Como se Isso fosse Quase impossível Nos nossos tempos Então não é assim Requer um gesto De interrupção Tá bom Eu vou fazer um gesto De interrupção Beleza Tudo certo Não Ele antes Nesses lugares Que a gente tá Esse é um trecho Meio recortado Do parágrafo Mas tem um lugar Que ele coloca Nesse parágrafo Porque ele fala assim A experiência Ou a possibilidade De que algo nos aconteça Ao nosso toque Requer um gesto De interrupção Um gesto Que é quase impossível Nos tempos Que correm Então se é quase impossível Quer dizer Não é uma coisa Que acontece toda hora Se eu Se eu Começo a me afinar Mais com aquele sujeito Oposto à experiência Sempre muito Autodeterminado Sempre muito firme Sempre muito forte Sempre com muita certeza Sempre com muitos saberes Com muitos poderes Talvez eu nunca consiga Produzir esse gesto De interrupção Então essa é uma É uma parte Que me pega bastante Requer um gesto De interrupção Tá bom Mas assim Qual é o tamanho Desse gesto E qual é o tamanho Dessa interrupção Já que isso é uma coisa Tão rara Já que isso é uma coisa Tão difícil Já que isso é uma coisa Que assim Vai me produzir Os momentos mais marcantes Da minha vida É E outra coisa que me Me chama muito a atenção É suspender o automatismo Da ação Suspender E aí a gente liga muito Na prática do yoga Assim como sendo Momento onde a gente Treina Talvez treina seja uma palavra Porque não dá pra fazer Mas a gente fica ali Explorando se relacionar com isso Interromper alguma coisa Interromper alguma coisa Interromper alguma coisa Se todo dia eu tô lá Eu tô tentando Interromper alguma coisa Agora Se eu faço a prática do yoga E isso é uma coisa assim Que também sempre me Me faz pensar Porque se eu faço A prática do yoga Do jeito que eu sempre faço Não as mesmas posturas Necessariamente Porque eu sempre posso Fazer as mesmas posturas Mas se tem alguma coisa ali Que me esvaziou E eu já faço aquilo De uma maneira automática Por isso que eu acho que Os dois andam muito juntos Eu não tô produzindo Aquele gesto de interrupção Se eu entro na minha prática Aquilo já se tornou automático Já não me serve mais Então eu preciso Fazer alguma coisa De outro jeito Ou eu preciso Eu preciso mudar alguma coisa Porque eu tô entrando De uma maneira automática E isso não vai me produzir Nenhuma interrupção Com esse automatismo Se eu não parar Pra sentir Não parar Pra sentir devagar Pra me demorar nos detalhes Isso não vai me produzir O tal gesto de interrupção Que não é Uma coisa trivial Não é E esse gesto de interrupção Ele é muito poderoso Marquinhos Porque Ele é quase revolucionário De vários pontos de vista Mesmo Até socialmente Culturalmente Ele tá na contramão Da máquina Do mundo Assim Tipo Às vezes eu fico pensando Em termos de economia política Uma certa economia política Da espiritualidade Tem um autor Que chama de Moinha satânica Uma máquina de moer gente Tipo Que tá devastando Completamente A nossa humanidade E quando a gente pensa Tipo Nossa Será que eu tenho Uma hora Pra fazer yoga hoje Parece que a gente tem Uma certa culpa Porque a gente tá fazendo Uma atividade produtiva Então toda vez Que a gente invoca Esse lugar De fazer o gesto Da interrupção É quase como se a gente Tivesse afirmando A nossa existência A nossa humanidade Falando Não Minha vida importa Assim E tem um Estou até me permitindo Adotar esse tom Menos Tipo Mais intimista Assim né Porque esse texto Ele convida pra isso Assim Pra gente refletir Coisas profundas Na nossa vida Eu acho É Não é um texto Tipo Que nem a gente lê O acadêmico O crítico Tipo Isso aqui é um texto Mais sutil Mais sensível Que toca Assim Aí Esses dias Eu tava Num estudo E aí Esse meu amigo Ele me falou Uma coisa no estudo Que eu acho Que se aplica Muito aqui também Ele fala que Às vezes A gente decide Abrir Mais espaços Pra nossa Prática espiritual Pro nosso yoga Que quer que seja Tipo Pra coisas mais sutis E menos produtivas Assim E a gente acha Que a nossa vida Vai desmoronar Porque Nossa Pratos vão parar De rodar E ele virou E falou assim Mas se a gente Não abrir esse espaço Será que a nossa vida Não vai desmoronar Tipo Quanto tempo a gente Quer viver Sem abrir esse espaço É só a coisa mais importante No fim do dia Se isso É Se a experiência Ela não é uma coisa Do cotidiano E ela E ela marca As nossas Memórias mais valiosas Produzir esse gesto De interrupção É literalmente Produzir os melhores momentos Da nossa vida Só que não se faz Assim A gente precisa Sei lá Como faz Se 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 dá a chance De isso acontecer E isso é uma coisa revolucionária Mesmo Porque se a gente está Enfiados Até o topo da cabeça Na máquina Da vida Social Econômica A gente Dificilmente vai estar Nesse lugar Porque o que a máquina Valoriza É justamente aquilo Que a gente é ensinados A fazer A gente é ensinados A vida inteira A ter o saber A ter o poder A saber o que quer A ter opinião A dar essa opinião A ter a informação A usar a informação E assim E é isso que a gente é ensinado E ser forte E ser firme E se defender Enfim E não a ser Né Alguém Mais Frágil No sentido assim De se deixar Alcançar Né Se deixar Permear A gente não é ensinado A isso Em quase nenhum lugar Então Realmente é um ato Revolucionário É um ato político É um ato Assim Muito Radical Muito radical É mesmo Larossa fala Que a palavra Experiência Vem da mesma raiz grega Que a palavra Pirata Que legal esse trecho De certa forma De certa forma A postura do sujeito Da experiência Na prática do yoga Tem algo a ver Com a figura lendária Do pirata Os caminhos Não são demarcados E muitas vezes A sensação É de se lançar Em um mar aberto Com base Com base Em poucas orientações Que vão sendo reconhecidas No próprio percurso Existe uma certa Clandestinidade Desse sujeito Que não precisa De validação externa Da sua própria experiência Existe uma certa Marginalidade No sentido De ser periférico Aos valores dominantes Da sociedade Doutor Bolli dizia Que com o yoga Ninguém vai se tornar Mais rico Socialmente aceito Pelo menos Com esse yoga Que ele propõe Né Maravilhoso Ele nos questionava Vocês São praticantes Yoga practitioners Or Yoga business Ou vocês são Administradores Ou burocratas Do yoga Vocês são de fato Praticantes do yoga Ou vocês estão envolvidos Nas atividades Burocráticas Econômicas E sociais Em torno do yoga Claro que a gente está Provavelmente na maior parte Do tempo Envolvidos nessa atividade Né É Yoga como Uma atividade econômica Né Yoga como uma atividade econômica Mas assim Né Como é que a gente Não larga Não deixa De 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 estar no lugar De quem Pratica Sem Objetivo Né Porque assim Se o meu objetivo É praticar Pra poder ensinar Então Alguma coisa eu já estou perdendo Porque eu já tenho um objetivo Se o meu objetivo é praticar Pra ser o melhor professor Pra ganhar mais dinheiro Então aí já está um outro objetivo Se o meu objetivo Né Assim Então Como é que eu posso praticar Como um Anônimo Como um clandestino Como um marginal Como Alguém que Assim Na hora de praticar Está completamente Fora de tudo isso Como é que a gente Cria essas rupturas Né E esse é o Yoga Isso está na base Das coisas Né Porque qualquer coisa Que a gente faça Que não está Nessa base A gente está inseridos A gente não está produzindo Um gesto de interrupção Por mais que A gente se sente bem A gente se sente calmo A gente sente A gente se sente Um monte de coisas Agradáveis Mas assim Será que isso está Será que isso está Furando mesmo As minhas Camadas Será que isso está Tirando mesmo As minhas máscaras Será que isso está Me deixando mesmo Mais anônimo Né Mais assim Não eu Do que eu Por isso que essa coisa Do alto Será que isso está Me tornando mais O que eu já sou Ou isso está Me tornando menos O que eu acho Que eu sou Né E Eu acho que é um pouco Do espírito da coisa Que assim É Se lançar Né Se lançar E A figura do pirata Não é uma figura Simplesmente por Por ser É Uma metáfora Mas é porque A própria raiz Da palavra Então assim Tem uma relação Da própria raiz Da palavra Pirata Com o per Que dá Também origem A palavra Experiência Como sendo isso Tem algo de travessia Tem algo de perigo O per O per Do per O per Do pirata Esse per Também dá uma ideia De travessia E assim Se lançar Se lançar Tem um momento Onde Você se joga Se joga E onde vai dar isso Não sei Mas se a gente está muito presos Se a gente está muito presos Se a gente está muito Identificado Se a gente está Muito baseados Nos nossos saberes A gente não vai se lançar A gente não vai se lançar A gente vai até onde a gente conhece E aí é uma parte importante Vai ser deixada de lado Será que a gente para aqui Vamos para o próximo parágrafo Aí a gente Mudaria o tópico Ah muda o tópico Legal Porque esse tópico é muito legal Existe também um certo grau de perigo E aqui não me refiro ao risco A saúde Que é uma prática mal executada Atrás Mas utilizo esse termo No sentido do risco Da espontaneidade De se arriscar A se lançar Na experiência Abdicar do controle Renunciar aos caminhos conhecidos Para desbravar e explorar Há uma questão de entrega À própria prática Com paixão Uma entrega A um campo desconhecido Do corpo É muito legal esse trecho Eu ia até complementar Porque eu ia falar Antes do Você falou que esse gesto De interrupção É uma coisa muito radical E aí aqui nesse trechinho Ele fala que Da origem etimológica Da experiência Eu ia comentar que radical Até onde eu sei Até onde eu li Radical É o que vai na raiz Da questão Por isso que é radical Então é isso É ir na raiz Da questão Fazer o gesto Da interrupção Para ter experiência É Eu me arriscaria Dizer assim Que Isso é a raiz do yoga Assim Eu acho Não de Todas as linhas Não de todas as tradições Mas talvez Daqueles momentos Onde Estou arriscando A dizer isso Não tenho certeza Se é isso mesmo Mas Os momentos onde A coisa surge De uma forma Mais original Assim Ela surge De forma original Em alguns momentos Assim Quer dizer Coisas surgem De forma muito original Em alguns momentos Em alguns Momentos Históricos mesmo Contra-cultural A margem Depois vai sendo Sempre Reabsorvido Reabsorvido E vai se enquadrando E as coisas vão ficando Um pouco mais Bem acomodadas Dentro do que é A gente vai se bem Isso O yoga O yoga Chega aqui No ocidente E ele já vai sendo Sempre Adaptado Moldado Para ele ficar Mais bem Acomodado Para ele poder Se difundir E não ser uma coisa Que nos Choque Mas assim Se você pega Algumas linhas De prática O cara Ele come cadáver Ele vive No crematório E ele come cadáver Porque Ele quer se Desidentificar Tanto de si mesmo Que ele se submete A esse tipo De coisas Esse é um exemplo Também Não seja A gente vai querer Fazer isso Enfim Mas Tem processos De mortificação Do corpo Coisas que não são Nem Defendidas Por várias Por várias Por várias Outras linhas Mas tem linhas Que isso acontece Por quê? Porque o cara Está ali Ele está Sendo no seu Limite Mais Mais intenso Mesmo De Desapropriação De si mesmo Outras linhas Como o Rata Por exemplo Enfim Ele não vai Fazer esse caminho De mortificação Não vai fazer Esse caminho Mas ele vai Procurar fazer isso De uma maneira Interna Procurar fazer isso De uma maneira Interna Onde você Alcança um estado Que é um estado Onde você Desaparece Praticamente O estado Onde você Desaparece Onde você Não se Reconhece Não é Não Enfim Esse seria Um tipo de De estado De meditação Você sobe Desaparece E Enfim Então Essa busca Assim por É difícil isso Né? É difícil isso Eu tô aqui Tentando ficar um pouco Em cima disso Porque eu acho Muito difícil Primeiro Que a gente Entenda A força Do que isso é Segundo Que a gente Encontre Meios De fazer Esse gesto De interrupção É Porque realmente Assim É É É É bem Contracultural Né? É bem Contracultural E nesse Sentido A prática Do yoga Não se Separa Muito Da prática De vida Né? Da atitude De vida Porque Não dá Sei lá A não ser que seja Muito evoluído Algumas pessoas Muito evoluídas Conseguem fazer isso Mas é muito difícil Mas é muito difícil Ter uma Vida Que te reforça Né? O doutor Goli falava Muito disso O professor Cheio Christian Também Se você tá 23 horas Do seu dia Reforçando Um tipo De atitude É muito difícil Você reverter Isso Numa prática Do yoga Mas você faça Ali uma Duas horas Três horas Todo dia Todas as outras Você tá indo Em outra direção Né? Então assim Você Na melhor das hipóteses Volta E fica Num lugar Assim Você vai Pra um lado E na prática Você vai Pro outro E se De alguma Maneira Fica No meio Do caminho Então Tem algo De De vida De coerência De vida Coerência De prática Que vai Levar A gente Pra Pra Algum lugar Nesse Nesse sentido Assim De Se tornar Se deixar Cada vez Mais Afetável Mais Desprotegido Nesse tipo De sentido Difícil falar disso E Isso é uma coisa Eu acho que Eu acho que Isso tá Bem Bem no centro Assim Bem no centro Do Bem no centro De tudo Se a gente Perde isso De vista A gente Tá perdendo Assim Eu acho Tá perdendo A mão Do que Que a gente Tá Tentando Fazer Aqui É muito louco Porque se você For pensar Tipo Mesmo Só quer fazer yoga Pra ficar menos Estressada Por causa do trabalho Que é um dos principais Motivos Ou a pessoa Quer fazer yoga Pra ficar mais Flexível Ou perder peso Qualquer que seja O motivo Mais simples Que ele seja Todo mundo Começa a fazer yoga Porque quer mudar Alguma coisa Ninguém começa a fazer Uma prática Não Eu já sou muito Perfeito Tô ótima Aqui Eu só quero Complementar Alguma coisa Eu acho Que esse estado De abertura De fazer a prática E se permitir Sofrer a mudança Passar pela mudança Depois Que tá sempre No centro de tudo Independentemente Do yoga Que a gente Esteja praticando É cultivar Essa abertura Tem um professor Meu que fala Isso que eu acho Muito bonito Assim Quando chove Se você tá fechado Que nem pedra A água Não vai penetrar Então quando a gente Pratica A gente se abre Que nem terra E a água Vem e desce E aí quando você vê A terra já não tá seca Tá úmida Então a terra mudou A gente cultiva Esse estado de abertura De humildade Que o Lerosa fala E eu acho que o doutor Boli Ele tinha essa provocação De falar Tá Mas então você acha Que mudou Porque agora Você tá rezando A cartilha Do que você acha Que é um bom Praticante de yoga Então o praticante de yoga Tem o tapetinho O pink Com o símbolo De um chakra Você tá realmente Se sendo transformado Ou você tá rezando Uma cartilha Porque você quer Vestir um personagem Doutor Boli Ele ia direto nisso Não com essas palavras Que nem quando ele falava Pra gente Ah então você fez Um bujangaço Na maravilhoso Perfeita Apareceu na TV Mas o que você sentiu? Eu acho que essa dobradinha Larossa Doutor Boli É tipo E assim Sempre com uma certa Os indianos Tem muito isso Que nunca Você pergunta uma coisa Eles nunca vão dizer Que tá certo Assim Tá certo Nunca tá certo Porque assim Tá certo É uma coisa que se fecha Nunca tá certo Porque Sempre pode ser outro Sempre pode ser diferente Sempre pode ser de outra maneira Então Raramente assim Você vai pegar esses Professores indianos Mais raiz mesmo Não Tá sempre errado Tá sempre errado E que bom que tá sempre errado Porque O que que a gente tá Se tá certo A gente chegou o que? Na perfeição? Que perfeição é essa? Que alimento pro nosso ego é esse? Então tem Nunca 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 tá certo Também Quando me mandam vídeo A palabate Sempre tem alguma coisinha Sempre tem alguma coisa Raramente assim Ou eu não tenho condições De avaliar Falar Bom Eu não tenho condições De avaliar Mais do que isso Mas a medida que Que a pessoa vai se tornando Mais experiente E o doutor Boli Sempre tinha uma coisa Pra dizer Deixa eu passar pra Luísa Que a gente já tá aqui Passando a nossa hora Pra gente Ouvir seu comentário Vai lá Oi Boa noite Oi Eu fiz o gesto de interrupção Da aula Então Pra tirar 10 Tô interrompendo a aula Mas eu pensei Na verdade Tô vindo desde De algumas semanas Pensando nisso Porque tem a coisa De você se entregar À experiência E se tornar vulnerável E no doutorado Um dos textos Que a gente tem lido É Da filósofa Da Judith Butler Que ela fala De corpos vulneráveis De como na verdade Ela fala Um óbvio ululante Que é Que nossos corpos São vulneráveis E que isso Na verdade Pode ser Um princípio Civilizador Isso é a minha Interpretação do texto Porque se todo mundo Percebe Que a sua existência É vulnerável E que é um corpo Todo mundo pode Pegar um pouco Mais leve Digamos assim Por exemplo Numa guerra Aí eu acho Que Enfim Tem outros fatores Que levam As pessoas Acharem que não Tem os corpos Vulneráveis Então Ela tem isso Eu posso pegar Eu confesso Que eu não li o texto Eu só escutei Os alunos Que fizeram fechamento Mas eu posso Pegar a citação Direitinho E passar pra vocês Interessante É interessante Isso É só isso Na verdade Legal Obrigado Eu fico feliz Também Que quando Fala que Quando a Prática Tá fracassando Quando você sabe Que tá fracassando Se tá indo bem Então Pô Eu me sinto Super 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 bem sucedido Nas suas aulas Porque Mormente É assim Que eu me sinto Entendeu Às vezes As coisas As coisas Não acontecem Maiormente Segundo a Cartilha Mas eu gosto Eu gosto Da Exploração Eu gosto De tentar E E efetivamente É claro Tem A gente Fica mais Tranquilo No trabalho E o corpo Fica alguma coisa Mais alongado Também O que é ótimo Sem nenhum problema Mas eu gosto Muito Acho que o mais gosto Na verdade É essa exploração Sem fim Do corpo Que fica Pra mim Muito claro Você fecha o olho Ali E você tá Num universo Paralelo Entendeu Você tá Num universo Completamente Que não é Um universo Abstrato Cheio de Potências E dorezinhas E dores maiores E impotências Mas É uma coisa Que é Uma coisa Muito interessante Assim De De se Experienciar É isso aí Obrigado Valeu Valeu Obrigado Beleza Muito bom Então tá Gabi Acho que da minha parte Aurora Eu acho que é Tô gostando muito De passar De revisitar Esse Esse texto E E tem uma coisa Muito legal Eu nunca tinha feito Isso na vida De ler um texto Que eu escrevi Então Isso é muito legal Porque Porque me faz rever As coisas Que foram colocadas Naquele momento Me faz Repensar Coisas Que talvez Já não colocaria Da mesma forma Enfim Mas Dá uma intimidade Assim Para as Coisas Que estão ali Colocadas De um jeito Que eu nunca Pensei Muito legal Gostei Então E aí a gente Concorda mais Com o texto Tipo isso Muito bom Tem uma mão levantada Marquinhos A Soraya Soraya A última mão Então Pra gente Que a gente já tá Super atrasados Será que dá tempo? Rapidinho Eu achei bem interessante Assim A colocação Da vulnerabilidade Que A Luísa trouxe E Também Que a Gabi Trouxe Falando sobre Essa questão Do yoga Ser uma possibilidade De De transformação No corpo De ir abrindo Que ela compara O corpo Como terra E não como Uma pedra Que a terra Ela absorve A água E ela tem Essa coisa Da mudança Da transformação De algo Que é inesperado Também Então Então me passa Então me passa muito isso Assim Até anotei aqui Algumas palavras Mas que Que a experiência Ela traz algo De muito inesperado Assim Além do inesperado Eu notei aqui Ah Da impermanência Do inesperado Do Do se abrir Para perceber As nuances Da vida E as nuances Da prática Também Porque cada dia É um corpo Que vai fazer Essa prática E cada minuto O nosso corpo Está nessa transformação Nessa transformação Então por mais que A prática Seja a mesma As mesmas posturas Por exemplo A prática da manhã Por mais que ela É a prática da manhã Duas vezes na semana E é parecida O nosso corpo Não é parecido Todos os dias E aí A gente recebe Aquilo De uma forma Diferente E quando esse corpo Ele está mais aberto Como essa terra A gente não sabe Como no barro O que vai dar Qual que vai ser Essa argila Mexida E uma última Pergunta Que me veio Que eu também Anotei Eu já estou Anotando tudo Que bem no início Quando você começou A ler o texto Você falou algo Que me chamou A atenção Que é Por que a experiência Tem se tornado Algo Tão raro E por que antes Nas sociedades Anteriores A nossa Isso não era raro Antes a experiência Era algo Que acontecia mais Com as pessoas E o que tornou Na nossa sociedade Contemporânea A experiência Algo Foi se tornando Cada vez mais raro E Como a prática Também pode fazer Uma inversão Disso Pode quebrar Essa ordem De que a experiência Ela não precisa ser Rara Na nossa vida Ela pode ser algo Mais presente Acontecer mais vezes Então Essa Ficou essa pergunta Por que A experiência Não colocou isso Ele Ele está o tempo inteiro Dialogando com essa questão No livro Então a primeira coisa Que ele fala Quando apresenta Quando ele fala Isso A experiência É cada vez mais rara Ele diz Que é cada vez mais rara Por quatro coisas Por Excesso de informação Excesso de opinião Excesso de trabalho E falta de tempo Ele coloca esses quatro elementos Como sendo os elementos Que Baseiam Aí Essa questão De ser Cada vez mais rara E ele vai Contando Então tem informação Mas a gente não se contenta Com a informação A gente quer Consumir a informação E a gente quer ter opinião Sobre a informação E aí Com isso A gente vai E o nosso trabalho Nos consome E a gente tem Menos A gente não tem tempo Porque a gente fica Rodeados com isso Mas Mas assim Apesar de ele apresentar Esses quatro pontos Tem várias coisas Que ele vai colocando Ele vai falando Sobre a diferença Da ciência Com A experiência Então a diferença Do experimento E da experiência A objetividade Em relação A subjetividade Nosso pensamento Como ele vai se tornando Cada vez mais objetivo Cada vez mais científico Cada vez com menos espaço Para a subjetividade E E Combinado com isso Combinado com a tecnologia Combinado com essa Velocidade Onde as coisas vão acontecendo Quer dizer Isso é um cenário Destruidor de experiência E as pessoas sendo educadas E moldadas Para Sobreviver E vencer Nesse tipo de mundo Eu me vejo muito Essa questão também Da própria Revolução industrial Mesmo Desse ponto Da história Como sendo um ponto Muito Comprometedor Para a experiência Assim E É Isso Mas algo também Que me chamou Muito a atenção Quando você traz Essa questão Da educação Eu não me lembro Onde eu li isso Mas Dentro Do curso de artes Tem uma disciplina Que chamava Pedagogia da educação E aí falava Que a criança Quando ela aprende De forma Que ela se surpreende Com algo Aquilo Tem um potencial De que ela leva Aí ela aprende Ela aprende E muitas vezes Quando é algo Tão mecânico A criança Não entra Tipo assim Ela não consegue Memorizar E de que a memória Ela tem a ver Com algo Que tem uma magia Uma surpresa ali Que se cria Então que os professores Eles tinham que entrar Para esse campo Da magia De surpreender Os alunos Para fazer com que eles Toquem emocionalmente Aquilo assim Para que eles aprendam E que isso Isso tem a ver com a gente também Nossa prática Isso tem a ver com A nossa prática Porque se a gente Faz a nossa prática Porque eu devo Porque eu preciso Porque Assim a nossa prática Ela vai ficar Nesse lugar da obrigação Mas se eu aprendo A aprendo a aprender Eu aprendo a cultivar Essa magia E essa beleza E esse senso De querer Assim E de Exploração A gente vai Para outro lugar De prática Que é o lugar Que pode nos possibilitar De fato Essa abertura Porque o lugar De quem já tem As suas coisas Pré-determinadas Com seus tempos Previamente marcados E que já sabe Muito bem O que vai fazer No tempo O que vai fazer E E faz isso Porque Precisa Seguir um protocolo Ou seja Sei lá Para qualquer motivo Isso aí Está fadado A Ser uma prática Assim Muito Muito Inacessível Assim Nesse Nesse ponto de vista Mais subjetivo Mesmo Tá bom? Obrigado Gente Semana que vem Tem mais Então vocês Enjoam Vocês não querem voltar A gente quer continuar o texto Então vamos lá E semana que vem A gente segue Obrigado Obrigado Gabi Boa noite Obrigada Obrigada pessoal Do youtube também E semana que vem Para quem for Voltar Que acompanha A gente aqui Valeu Beijo Beijo